Eu nasci na África, num país chamado Eritreia. A minha identidade africana é importante para mim. Numa cidade chamada Asmara, que fica a 2.500 metros de altitude. A minha identidade africana é importante para mim. A minha identidade africana é importante para mim. A minha identidade africana é importante para mim. Elas começam a pipocar na minha cabeça um chamado. Aí eu vou acompanhando aquilo, como se eu estivesse dentro da história. Assim, a escrita vai ficando mais difícil com o tempo. Porque quando eu comecei, eu não tinha nenhum compromisso com a escrita. Eu tinha absoluta independência. Eu não tinha limites. Hoje, eu me sinto mais responsável, porque um mau livro compromete todos os outros que já saíram. Eu comecei a fazer os primeiros poemas. Eu tinha 9 para 10 anos. Então, eu sei por experiência que a poesia é um anzol poderoso. Eu ilustrava, porque agora não tenho mais a firmeza nas mãos que tinha. Eu não acredito em realidade. Eu não trabalho com esse item. Eu trabalho com aquilo que eu chamo realidade expandida. A vida fica melhor assim se você entrar em outras dimensões, sair do seu, da sua micro-pele. É assim que eu trabalho. Somos todos um pouco tortos, um pouco mancos, um pouco surdos e cegos, cegos, cegos. Assim, caminhamos sem ir à parte alguma, só em frente, o quanto basta para emagrecer consciência. E corremos nas calçadas atrás de nada, sem olhar o mar, a lagoa, a montanha, sem que haja cervo adiante ou fera aos calcanhares. Erguemos os pés protegidos nos tênis, marcando o passo, como se eles nos levassem, e não o pulso de onde o tempo nos governa, qual réde a fosse. Eu fiz cinco livros de poesia em Patil, certa por experiência pessoal, de que dando na mamadeira das crianças poesia, a poesia fica para sempre. O que dizer para o poeta? Leia constantemente poesia de qualidade. Busque dentro de si a emoção que gera poesia. Eu quero ler uns poeminhas para crianças. São poeminhas muito curtos. Deem um bom presente à serpente, Um refil de veneno para o dente. Branca de neve, Ir à praia não deve. Alguém fechou a torneira da memória, Que agora só me entrega metade da história. O último fio de cabelo Foi-se no último dente do pente. A caveira me olha e sorri. Conhece um segredo que eu ainda não descobri. Tão passageira a vida, E é só o que teme. E a tudo que nela cabe, Damos importância, Quando o que conta É o trânsito de ar e sangue Que sístole e garante, Ástole garante. Haverá adiante um ponto de imodez E o último esforço das válvulas De uma e outra, Arremessando o sol na escuridão E entornando as estrelas Da Via Láctea. E entornando as estrelas E entornando as estrelas E entornando as estrelas A igreja foi-se no início E deixe.